Contagem para PM Paraná, parte 2, eu sou o relato, estou aqui para te mostrar como você é capaz de imaginar onde está a parte 1, a parte 1 está na descrição desse vídeo, você pode assistir quando acabar, porque não é perrequisito a parte 1. Então vem comigo aqui, que agora o couro vai comer-se, bora lá. Contagem, se você não sabe, é a parte de análise combinatória. Então, perdão, não tem ninguém, mas é hábito. Quando o teu edital bota lá problema de contagem, que é o caso da PM Paraná, ele botou análise combinatória. E aí nós, no método MPP, dividimos em arranjo, permutação e combinação. Mas a gente ensina sem fórmula, porque o método MPP é para transformar a tua vida, não para complicar. Então vamos lá, permutação, definição de permutação, aqui é direto ao ponto sem enrolação. Vamos lá, é a parte da análise combinatória que trata de problemas de contagem relacionados a agrupamentos, onde a ordem dentro do grupo importa e o número de elementos é igual ao número de ordens. Não entendi nada, Renato. Então vamos resumir essa parada? Quando é que tu vai usar permutação? Quando a questão falar na grama ou quiser colocar em filas, principais casos. E permutação significa o quê? Mudar, beleza? E agora, aplicando e aprendendo com o método MPP. É isso aí, direto ao ponto, sem ficar enrolando. Mas olha só, eu não consigo te ensinar permutação sem falar antes de fatorial. Então fatorial, o símbolo dele é a exclamação, tá bom? O símbolo do fatorial é a exclamação. Quando você vê aqueles números que estão ali, 2, 3, 4, 5, 6, eles estão com exclamação. Não é para você falar igual no português. 2, 3, 4, 5, 6, não é. Tá bom? É para você falar desse jeito. 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, 6 fatorial. E aí tem 7 fatorial, tem 8. Qualquer número inteiro fatorial, inteiro positivo, fatorial você consegue, tá bom? Agora, o mais importante, como é que eu resolvo o fatorial? Você resolve o fatorial dessa maneira. Você pega o número que está ali e vai multiplicando por todos que estão antes até o 1. Então 2 fatorial, como é que é? 2 vezes 1, 2. Não tem muita graça, né? Agora, o 3 fatorial já fica melhor. 3 vezes 2, vezes 1, que dá 6. Tudo bem? 4 fatorial, como é que é? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. 5 fatorial, como é que é? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. E o 6 fatorial, como é que é? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. E assim por diante, 7 fatorial, 8 fatorial, 10 fatorial, isso tudo, você vai fazer assim, tá bom? Agora, imagina só que você chegou com 7 fatorial sobre 4 fatorial. Calma aí, Renata, deixa eu copiar não, cara. Entra no grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram, para você se avisar de todas as aulas e também para você ter acesso ao resumo da aula, a gente sempre bota no Telegram. Ah, eu não uso o Telegram, cara, eu deveria usar para estudo, pelo menos. Olhe sempre, entre, é muito simples, você baixa na Play Store, na Apple Store, Telegram, cria e entra lá, tá bom? O link está aqui embaixo. Agora, vamos lá. Presta atenção, como é que você resolve 7 fatorial sobre 4 fatorial, pessoal? Gente, quem é 7 fatorial? Fala para mim. Isso, muito bom, estou te ouvindo. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Repara uma coisa, quando você faz isso aqui, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É o 7 fatorial. Agora, quem é o 4 fatorial? 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Repara uma coisa, meu filho. 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 4 fatorial, não é? E aí você pode cancelar. Tu, tu, tu. Restando quem para você? 7 vezes 6, vezes 5. Tudo bem? Que dá 210. Então, o resultado dessa pagaça é 210. Mas imagina se toda vez que tu tiver que fazer isso, abrir, imagina se for 10 fatorial, vai ficar muito grande. Então, qual é o bisu aqui? Vem comigo. Vamos fazer a mesma coisa, só que de algo mais simples. Maneira mais simples. Cara, o de baixo é menor, não é? 4 fatorial. Então, eu vou abrir o 7 fatorial assim. 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Parei. Porque a partir daí, está embaixo e eu cancelo. Pegou a visão? Tu, tu, 7, vezes 6, vezes 5. Isso daí dá 210. Maravilha? Maravilha, maravilha, maravilha. Pegou a visão? E use sempre. Ah, eu vou fazer do primeiro jeito. Não vai. Por quê? Se for assim, ó. 100 fatorial sobre 99 fatorial. Meu Deus! Meu Deus, nada. Família MPP já está ligado. Vai ficar 100 vezes 99 fatorial. Sobre 99 fatorial. Acabou. Zero trauma. Aqui, ó. Tuf, tuf. Quanto dá essa brincadeira? Cenzão, ó. Foi embora. Tá vendo? Como você tem que saber isso? Pra ganhar tempinho. Maravilha. Então, agora que aprendemos fatorial, vamos seguir em frente falando da permutação. Vamos lá. Galera, aqui, ó. Galera, aqui, ó. Com relação a palavra amor, 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 amor. Quantos anagramas podemos formar? Galera, pega esse fluxo aqui, que esse fluxo é o poder da permutação. Se liga. Você vai escrever aqui, ó. Permutação. Pega o bizu. Para de fazer o que você está fazendo. Se você está na estreia, para de comentar aí, velho. E presta atenção aqui. Agora. Permutação. Se liga. Você vai escrever permutação e vai botar aqui, ó. Vai escrever exatamente isso. Botar esse fluxo. Que aí você vai aprender a bagaça sem se estressar. Ó. Vamos lá, meu irmão. Toda vez que a questão fala anagramas, o problema é de permutação. Para resolver, coloca o fatorial. Fluxo, ó. Vai, meu filho. Falou anagrama. O problema é de permutação. Para resolver, coloca o fatorial. Zero trauma, né? Então, se embora lá. Com relação à palavra amor, quantos anagramas podemos formar? Galera. E aí você vai colocar o fatorial, tá? Amor. Você vai colocar o fatorial em quem? Nas letras. Quantas letras tem a palavra amor? Quatro. Então, a resposta será quatro fatorial. Só isso, Renato. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Há uma hora vai piorar. Para de querer sofrer. Tá? Aprende. Quatro fatorial. Como é que é? Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Quanto dá isso? Vinte e quatro. Beleza? Isso tem no curso de vocês, Renato. Inclusive, essa aula vai para o curso. Mas, o curso é muito mais completo. Tem em comparação. Beleza? E assistam a aula da semana que vem, que a gente vai ter uma surpresa para os alunos. Tá bom? Se você não é aluno, continua aqui no YouTube, nada contra. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Só que os 5% que fazem você ser aprovado muito mais rápido e ter o método na íntegra. Não ficar buscando aulas no YouTube, aleatórias. Tá tudo lá para você. Então, se você tiver oportunidade, vem. Beleza? 24 é a minha resposta, são o número de anagramas. Por quê? O que aconteceu? Anagrama, permutação, coloco fatorial. Tudo bem? Então, direto. Renato, eu aprendi que existe permutação simples, com repetição e circular. Tem caótica também, deixe para lá que concurso... Deixe para lá. Vamos nessas três, galera. Acabamos de aprender permutação simples. Permutação simples, por quê? Porque é simples. Amor, quatro letras, não tem repetição. Para você saber se é permutação simples, é muito simples. Literalmente. Quando eu sei que é permutação com repetição? Quando tem repetição. É bem óbvio a parada e você fica assim, meu Deus, é isso. Quando eu sei que é permutação com repetição? Quando tem repetição. Como eu sei que é permutação circular? Quando eu quero colocar as pessoas em círculos. Então, não é com repetição, não é circular, é simples. Como o caso aqui da amor, tá bom? Agora, vamos lá. Quantos anagramas que comecem pela letra A podemos formar? Agora, ele limitou. Então, vem aqui comigo. Deixa eu te ensinar. Aqui tá a palavra amor, né? Por sinal, ele quer saber quantos anagramas começam com a letra A. Então, ó. Se começa com a letra A, a letra A tá fixa, as outras três estão aqui. Então, o esqueminha é esse aqui, ó. Sempre faça isso pra você não errar. Os tracinhos. Três tracinhos. Ele é M, é O, é R. Beleza? A letra A tá fixa. Começa por ela. Ela não vai entrar. Quantas vão ficar aqui no samba, no pagode, ó? Quantas vão ficar? Três. Então, elas vão ficar permutando. Eu boto três fatorial. Pegou a visão? Quem é três fatorial? Três vezes dois, vezes um, que dá seis. Maravilha. Então, tá aí. Beleza? De novo, ó. Amor. Pega ali a palavra. Amor. Tem que começar pela letra A. Letra A é a primeira. Mor, né? M, O, R. Sobram três letras. Eu vou botar as três porque não definiu a ordem delas. Ou seja, elas vão permutar. Elas vão estar ali no samba mudando. Como eu tenho três no samba, Três fatorial, dá seis. Pegou a visão? Choro e bola. Agora, muita atenção. Pare de fazer o que você está fazendo, porque isso daqui é uma dificuldade de muita gente. Muita gente, mas muita gente. Vou até beber uma água nesse momento. É dificuldade de muita gente. Quantos anagramas tem as letras A e M juntas nessa ordem? Galera, muito cuidado com essa palavra aqui. Por quê? Já vai na maldade. Toda vez que eles falarem juntas, elas vão formar um bloco. bloco e contam como uma. Uma letra. Uma letra. Contam como uma letra só. Tudo bem? Toda vez que falarem blocos, juntas, elas vão formar um bloco e contam como uma letra só. A palavra é amor. Calma aí. Deixa eu desenhar direito. Deixa eu escrever direito. Amor. A palavra é amor. Então, elas são juntas. 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 Vão formar um bloco. Vão formar uma só. E aí vão sobrar quantas letras? Duas. Então, eu vou botar aqui. Pegou? Elas contam uma só. E vão sobrar duas letras. Tudo bem? A M. Como ele falou juntas nessa ordem, essa é a ordem. Mas, ele só falou que elas estão juntas. Ele não falou que elas são a primeira. Começam por ela. Então, elas vão contar. Elas também vão entrar no samba. Só que, ao invés de contar como duas, elas vão contar como uma. É a única diferença. Então, quantos vão estar no samba aí? Três. Então, a minha resposta vai ser três fatorial. Beleza? Que é três vezes dois vezes um. Que dá quanto? Seis. Beleza? Seis. Show de bola? Então, pega a visão. Vou até tirar esse daqui para não confundir com os blocos. Quantos estão no samba aí? Três no samba. Logo, três fatorial, que dá seis. Beleza? A M juntas nessa hora. Então, pegou a visão? Deixe só anotado. Bloco. Toda vez que falar juntas, elas formam um bloco e contam como uma letra só. Então, amor. Elas vão formar o bloco, vão contar como uma só e vão sobrar duas. Só que, ele não falou que elas estão juntas nessa ordem na primeira posição. Tá? Não começam por ela. Olha a diferença do exemplo anterior. O exemplo anterior. Comecem pela letra A. Tinha que começar. Em nenhum momento ele falou que tem que começar com A e M. Então, elas podem estar em qualquer posição. Elas entram no samba ali. Beleza? Agora, vamos para o próximo exemplo. Quantos anagramas têm as letras A e M juntas? Qual é a diferença da letra C para a letra C? Saiu errado aqui, aqui é a letra D. Beleza? Que é a letra D. Beleza? Qual é a diferença da letra C para a letra D? Nessa ordem. Olha só. Eita, calma aí. Qual é a diferença da letra C para a letra D? O nessa ordem. E faz toda a diferença. Já vamos ver. Vamos lá. Qual é a palavra? A palavra é amor. 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 É palavra. Elas devem estar juntas. Mas o que eu falei para você? Falou juntas, blocam e contam como uma letra só. Então, a M vão estar juntas. E vão sobrar dois. Então, na real, a brincadeira fica assim. Tu visualiza melhor assim. Am, dois. Beleza. Ele falou que tem que começar? Não. Então, vamos lá. Aqui, ó. Três fatorial. Mas, como ele não falou na ordem, a letra A e M, elas também vão dar samba ali dentro. Então, eu tenho que multiplicar por dois fatorial. Beleza? Não entendi, não entendi, não entendi. Calma, guerreiro. Vem comigo, ó. O que acontece? Quando ele fala juntas nessa ordem, fatorial só dos espaços. Beleza? Eu vou até escrever isso aqui, ó. Juntas nessa ordem. Fatorial só dos espaços. Aí já fica o bizu. Toda vez que falar juntas nessa ordem, fatorial só dos espaços. Beleza? Quando ele falar juntas, fatorial dos espaços. E de quem está junto. Acabou. Vou botar assim, de quem está junto. Porque ele não definiu a ordem, né? Então, não tem mistério, cara. Como é que tu vai fazer isso? Vamos lá. Quando ele falar juntas nessa ordem, fatorial só dos espaços. Aqui, ó. Peguei os espaços aqui. Um, três fatorial. Quando ele falar juntas apenas, você vai ter fatorial dos espaços. São três espaços. Três fatorial. E de quem está junto? Quantos estão juntos? Dois. Dois fatorial. E vai dar a resposta. Aí a minha resposta vai ser três fatorial, que é três. Vezes dois, vezes um. Vezes dois fatorial, que é dois vezes um. Logo, essa brincadeira. Vão dar doze. Vai dar doze. Então, são doze. Show de bola? Não tem mistério. Com isso aqui, cara. Anota isso aqui, para tu não errar, velho. Anota isso aqui, para tu não errar. Mas não anota, não. Entra no Telegram, que eu vou botar o resumo lá, assim que acabar. Tá? Esse daqui, amarelo, vou botar aqui, essa cor aqui, que eu não sei qual é. Cor aqui, indefinida. Tem mais de uma cor. Mas, enfim. Vai ficar essa. Beleza? Deixe só anotado, tá? Quando tu for revisar, com o resumo que eu vou colocar. E, cara, de coração, se tu seguir tudo que eu estou te falando, cara, olha a evolução do Heraldo. O curso está me ajudando muito. O curso está me ajudando muito. Através da ótima didática dos professores. Agradeço pelas aulas gratuitas disponíveis pelo YouTube, onde pude conhecer os professores e a didática aplicada. E assim soube que vocês tinham curso e comprei. Se Deus quiser, e com a ajuda de vocês, irei conseguir meu objetivo. Parabéns pelo esforço e profissionalismo. Heraldo Bals, aluno do curso da PM Paraná do Matemática para Passar, do nosso curso. Heraldo, muito obrigado. Um prazer. E é por isso que a gente gera tanto conteúdo para vocês aqui no YouTube, como eu falei dos 95%. Porque a gente ajuda muito as pessoas. E aí, quem quer dar o próximo passo? Vem para os 5%, que sabe que vai evoluir muito com o método MPP, a nossa didática. O curso da PM Paraná, quanto está o curso? Galera, faz uma coisa. Acabando a aula, aqui embaixo tem o link. E, nesse momento, vai aparecer o card aqui com o link também. E vai ficar a partir até o final da aula. Clica, assiste uma aula do próprio curso, vê os casos de sucesso e vem estudar com a gente. Até porque, a prova da PM Paraná, se eu não me engano, eles definiram. Não definiram? Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto uma... 28 de março, né? Só confirmar aqui para não falar besteira no vídeo, né? Ó, 28 de março de 2021. Deixa eu ver aqui, ó. 28 de março de 2021. Então, você tem tempo de sobra para estudar com a gente. 28 de março de 2021, a prova, né? Dada a prova. Eu lembro, eu só estava confirmando, porque já está até no nosso curso a data da prova nova. 28 de março de 2021. Então, você tem aí, cara, um bom tempo para estudar com a gente e ser aprovado. Nosso curso tem 29 horas. Se você estudar uma hora por dia, você acaba em 29 dias. Então, você tem até lá para ver as aulas. Então, cara, dá tempo de sobra. Depende mais de você do que da gente. Por quê? O nosso melhor está todo lá no nosso curso já, para você. É só entrar, acessar e ser feliz, beleza? Agora, vamos lá. Continuando, te aguardo nas aulas do curso e aqui também. Bora lá. Pessoal, aprendemos permutação simples, que é a pessoa. Agora, em relação à palavra batata, quantos anagramas podemos formar? Em relação à palavra batata, quantos anagramas podemos formar? Ele quer formar anagrama. Só que você já viu a diferença aí. Por quê? Aqui tem repetição de letra. Então, estou diante de uma permutação com repetição. E aí, toda vez que for permutação com repetição, o que você vai fazer? Você vai continuar colocando o fatorial. Só que você vai ter que separar aqui. Qual o total de letras, galera? O total de letras são seis. Aí, você separa apenas as letras que se repetem. Quem não se repete, esquece. A letra A se repetiu quantas vezes? Três. A letra T, duas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vi que é permutação com repetição, Renato. O que eu tenho que fazer? Separo o total e só as letras que se repetem. Quantas vezes? Aí, você vai fazer um traço e vai colocar o fatorial. O total em cima e o resto embaixo. Acabou. O que se repete embaixo. Três fatorial vezes... Dois fatorial. Acabou. É sempre assim, Renato? Só toda vez. Está bom? Sempre. Toda vez que você vai fazer isso. Viu o que é permutação com repetição? Total, quem se repete? Faz o traço. Total em cima e o resto embaixo multiplicando. Está bom? E aí, aprendemos nessa aula de hoje que o seis fatorial vai só até o três. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Sobre três fatorial, vezes dois fatorial, que é dois. Eu venho aqui, tuf, tuf. E eu venho aqui também, tuf, tuf. Quatro dividido por dois, dá dois. E aí, quem sobrou? Sobrou só em cima. Seis vezes cinco, vezes dois, que dá sessenta. Então, podemos formar sessenta anagramas. Tudo bem? É isso que nós podemos formar. Sessenta anagramas. Essa é a minha resposta. Cara, não tem mistério. Pegou? E cadê as fórmulas que você vê nos livros e por aí? Não tem. É direto ao ponto com que tu precisa. Vamos lá. Próximo. De quantas maneiras podemos colocar cinco pessoas em volta de uma mesa circular? Então, ele quer saber quantas maneiras eu posso colocar cinco pessoas em volta de uma mesa circular. Permutação circular. Permutação circular é só você lembrar que é o total menos um fatorial. Acabou. Sempre isso. Sempre assim ou só toda vez, Renato? Só toda vez. Então, permutação circular vai ser o total, que é cinco menos um fatorial. Um a menos do total fatorial. Quatro fatorial, que é quatro vezes três, vezes dois, vezes um, que dá vinte e quatro. Show de bola. Show de bola. E se tu gostou dessa aula, dá o teu lá. Chegou o fim. Muito bom, né? Tu aprendeu muito mais do que muita coisa que tu já viu por aí. Então, olha só. Se tu gostou dessa aula, dá um like aqui. Comenta como eu te ajudei com essa aula, com a parte dois. Semana que vem tem a parte três, tá? Então, acompanha. A parte um tá na descrição, o link. Assiste. Assiste a parte dois. Tu vai evoluir muito. E semana que vem, na parte três, a gente vai ter uma surpresa pros nossos alunos. Então, acompanha, tá bom? Ó, se liga. Pessoal, se liga, se liga, se liga. Dá o like. Comenta aí como eu te ajudei com essa aula. O que você aprendeu nela. Comenta aí pra mim, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de ler e eu mesmo vou responder pra vocês. Show de bola. Eu fico muito feliz com isso. E esse é o nosso combustível. E agora, ó, se liga. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Então, a oportunidade tá aí. Tá com dificuldade? Tá tendo a oportunidade de estudar com a gente aqui. Nos 95%. Quer ir mais rápido? Quer o nosso suporte? Quer ganhar tempo? Quer ter o nosso suporte? Vem pros 5% do nosso curso. O link tá aqui embaixo. Beleza? Muito obrigado. Fique com essa frase no meio da dificuldade. Encontre essa oportunidade. E bora aprender que matemática é pra passar. Valeu, galera. Um abraço. Ó, semana que vem, parte 3. Já assiste a parte 1. Revisa a parte 2. Semana que vem, parte 3. E surpresa pros nossos alunos. Valeu? Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.